Fala pessoal! Oi gente! Bom dia! Bom dia! Estamos aqui fazendo uma caminhada matinal que hoje o dia será cheio de expectativas. Então hoje nós vamos lá no hospital regional buscar a carta da médica conversar um pouquinho com ela para a gente poder dar entrada aí então nesse novo tratamento, né? Isso, esse novo tratamento, essa mudança precisa ser feita. Se você não viu o vídeo, a gente vai deixar aqui em algum lugar, o vídeo para você ver porque que tem que iniciar nesse novo tratamento e a gente está, de uma certa forma, como a Marlice falou, com uma ansiedade, assim, boa. É uma boa expectativa, né? Uma boa expectativa. A gente está feliz, a gente está calmo, está com o coração tranquilo. Sim. E bora lá com tudo para cima, né? Exatamente. A gente está aí agora indo lá para o hospital regional. Então já é outro dia, outro dia agora. Fala aí, minha mãe. Então já é outro dia, nós pegamos então o encaminhamento lá no hospital regional, né? E hoje estamos indo ao hospital São José para a minha primeira sessão de químio, né? E eu vou ver como que eu vou estar me sentindo. Se eu conseguir gravar, eu vou mostrando para vocês como que é aí, né? Esse processo todo. Também, se deixarem filmar, né? Eu acho que como o tratamento é meu, não vai ter problema. Então, vou tentar ir mostrando para vocês e vou falando ao longo do dia como eu me sinto, né? É uma dosagem baixa que a gente vai começar, né? 750 miligramas de cicloposfamida. Sim. Para ser feito de maneira bem lenta, assim, a infusão dela, né? É infusão, sim. Eu acho que é infusão. Eu também acho que é. E aí, ó, eu vi que a gente está de cabelinho novo, né? Silvano Tomelinho. Silvano Tomelinho. Venho lá em casa arrumar um pouco o meu cabelo, que estava bem sem corte. Enfim, né? Vocês ouviram nos outros vídeos aí como que estava ali. Então a gente vai tentar dar uma melhoradinha. Valeu, pessoal! Então, já estamos aqui dentro do setor de Oncologia, né, amor? A gente tem que falar baixinho. A gente tem que falar baixinho. Atendimento nota mil, né? Só tenho a agradecer, agradecer. Daqui a pouquinho eu devo começar a fazer aí a aplicação da medicação. A gente vai mostrar para vocês os detalhes, né? Isso. Desculpa se o áudio ficou ruim. Então, pessoal, começou aqui a entrar a medicação, a psicofossolida. Por enquanto tudo afim. Eu estou com sono porque eu quase não ganhei a noite mesmo. Mas está tudo legal. Por enquanto tudo certinho. Né? Isso aí, meu amor. É isso aí. Então, bora ficar aqui tranquilinho. Então, então essa aplicação da ciclofosfamida, ela vai ser uma vez por mês, durante seis meses. A aplicação aqui fica em torno de duas horas aqui. A Marlise, como falou, está com um pouco de sono, mas porque não dormiu direitinho, né, amor? É, no restante eu estou bem legal. Está bem? E vamos seguindo. Aqui o atendimento, como a Marlise falou, é muito bom. O ambiente é muito legal. Vamos seguindo. Agradecer a todo mundo aí que está mandando energias positivas e orações e tudo mais, né? Vamos seguindo aqui. Então, pessoal, mais um dia se passou, né? Então, ontem, ontem foi dia 10 de novembro. Eu fiz a minha primeira sessão de químio, né? Já explicando, né? Muitas pessoas perguntaram se eu estava com câncer. Não, não é câncer, né? A quimioterapia, ela é um... A medicação é feita para vários tipos de doença, mas em especial, de fato, câncer. Mas problemas neurológicos, né? Rheumatológicos e renais também podem ser tratados com quimioterapia. Então, explicando para vocês. Vão ser seis sessões. Eu vou fazer uma vez por mês. Ontem, então, eu fiz a primeira. Então, até abril eu tenho ainda tratamento pela frente. A gente está bem animado. Não parece, porque a gente está meio assim ainda e tal. Hoje eu me sinto um pouco fraquinha. Um pouquinho de enjoo, assim, mas nada que não... Nada insuportável, assim, né? E aos pouquinhos a gente vai se adaptando a essa nova rotina, né? Essa primeira semana a médica falou que era para mim ficar mais reservado, assim. Porque a imunidade ia baixar bastante. Então, a gente vai seguir as orientações, me alimentar direitinho, procurar descansar. Para logo aí poder voltar para as nossas aventuras. Está certo, pessoal? Quero agradecer a cada um que mandou mensagem, né? Mandando aí uma energia positiva, falando que estava em oração. Isso tudo é um combustível para a gente, assim, de intensificar o quão vale a pena a gente viver. E não pelas coisas, mas pelas pessoas que amamos, né? Pelos nossos amigos, pela nossa família. Então, se o dia, às vezes, não está tão legal, olha para o lado. Vê alguém que você ama. Vê o quanto essa pessoa é importante para você. Abraça essa pessoa e agradece a Deus por poder estar abraçando ela. Está certo? Um abraço a todos. Obrigada. E a gente vai continuando aqui, atualizando vocês conforme as coisas vão acontecendo. Beijo, pessoal. E... Aventure-se! Sempre! Sempre!